Vamos lá dentro aqui, ó E o Itô quer perguntar Quem é o Adarberto? Aquele mendigo ali, boa Toma, isso aqui é da prefeitura Ele pode associar com o Vandalino O Itô tá revoltado com o velhinho Que tá passando o pico ali Que quer andar E o velhinho vai demorar um ano pra passar dali, quer ver? O que vocês passam aqui dali? É, oi? O que vocês passam aqui? Que lindo e você de verir Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ah, não Deixa eu aproveitar que agora não tem ninguém Vai Oh, mais E aí, tirae E aí, dada, tudo bom? Beleza? Beleza Qual é a roça? Qual é a roça ali? Tá não, essa calça tá abrindo. Não, não! Fiquezão, eu duvido tu ir debaixo. Eu tô indo debaixo. Eu vou de coquinha, que eu tô indo. Lá vem a tua espocinha, né? É, ué. Cê perdeu, né?